Vem de alegres cantemos, a Deus temos novor São José exaltemos, sempre com mais nervos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São José Carpinteiro de Nazaré, amigo dos pobres e fiel esposo de Maria Intercedei por todos os que se empenham no trabalho espiritual, intelectual e manual Intercedei junto a Jesus por todas as necessidades do mundo do trabalho e por nossos governantes Alcançai-nos também a graça de que tanto necessitamos Que nós tenhamos a graça de imitar as vossas virtudes para chegarmos um dia à vivência da plenitude em Deus Amém Rezemos a Ladainha a São José Dos ataques de Satanás Livrai as nossas famílias Dos males que nos ameaçam Livrai as nossas famílias Das rixas e contendas Livrai as nossas famílias Das doenças e aflições Livrai as nossas famílias Da tristeza e do desespero Livrai as nossas famílias Da desunião Livrai as nossas famílias Da falta de amor Livrai as nossas famílias Das dificuldades financeiras Livrai as nossas famílias Da falta de pão e agasalho Livrai as nossas famílias Dos perigos do mundo Livrai as nossas famílias Da falta de trabalho Livrai as nossas famílias Das amizades nocivas Das amizades nocivas e perigosas Livrai as nossas famílias Da falta de fé Livrai as nossas famílias Das incompreensões e dúvidas Livrai as nossas famílias Da desunião e fraqueza Livrai as nossas famílias Isto vos suplicamos Ó grande Santo Pelo amor que tivestes A Jesus E a Maria E a vós Deus de bondade e misericórdia Pela intercessão de São José Salvai as nossas famílias Dai que vivamos enlaçados pelo amor Que nem a morte desfaça E assim como fizestes Unidos nesta vida pelo sangue Reuni-nos pela caridade No vosso reino eterno Por Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém São José nosso protetor Rogai por nós São José nosso protetor Rogai por nós São José nosso protetor Rogai por nós Lembrai-vos Ó puríssimo esposo Da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado Vossa proteção Implorado vosso socorro E não fosse por vós consolado Com grande confiança Venho à vossa presença Recomendar-me Fervorosamente a vós Não desprezeis as minhas súplicas Ó Pai adotivo do Redentor Mas dignai-vos acolhê-la Piedosamente Assim seja Amém São José Vem nos proteger 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 São José O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São José, nosso protetor Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Bom dia, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus São José, vem nos proteger São José, vem nos proteger São José, vem nos proteger São José, vem nos proteger